Os estudos mostram, na verdade, isso é um tema bem discutível. Não existe uma conclusão ainda a respeito do uso de GH em idosos. Esse é um tema controverso, que está muito em pesquisa ainda. E, na verdade, se dá o GH em idoso de acordo muito com o quadro clínico e a dosagem de GH e o GF1 na terceira idade, vamos colocar assim. Então, o GH nessa terceira idade é muito para cada caso, para cada caso individual. Você tem que olhar o paciente, dosar os seus hormônios, avaliar o quadro clínico e aí avaliar a necessidade do seu uso e avaliar de acordo com a resposta, se teve uma melhora do quadro clínico. Mas ainda não está fechado na literatura se realmente existe uma indicação clínica clássica de se repor o hormônio do crescimento, o GH, na terceira idade. É um tema muito em aberto ainda. Os estudos são muito controversos ainda.